E se for possível, venha correndo por favor E se for possível, venha correndo por favor E se for possível, venha correndo por favor Eu juro que quando você chegar De alegria e emoção, vou cantar e chorar Vou pegar em meus braços, brilha de doces beijos E suaves abraços, Catarina 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 Pois você anda fazendo muita falta por aqui Já se passaram muitas primaveras e você nada de aparecer Catarina, meu amor Onde você estiver E se for possível, venha correndo por favor Catarina 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 São Pedro, São Pedro Eu posso não ser um pede lindo Pois é Mas assim mesmo vai em casa A todos meus amigos, meus camaradinhos Me respeita Pois é Essa é a razão da simpatia Poder voar com mais Meu menino agora Um, dois, três, quero ver todo mundo Primeiramente, só o coral Dentim de leite Só o coral feminino Um, dois, três, mono, quatro, pi Pelo amor de Deus Só o coral feminino Um, dois, três, atenção Um, dois, três E vou entregar na bandeja agora Um, dois, três, mono, quatro, pi Que afinação, que beleza Um, dois, três, quatro, pi Passeando, passeando Um, dois, três, quatro, pi Azim de leite Um, dois, três, quatro, pi Que afinação, irmês, coronaví São Pedro, pate no chão Lá o Nordeste não fará o feminismo na cadeira Não fará o macho